Não quero mais que você beba, meu recuo Já me engansei de dar abrigo Viva feio de ser amigo Peguei todas as suas tralhas, coloquei no corredor Meu caro dão, me venha por conversa, mole Não se desculpe, eu não quero escutar Agora já não dá mais tempo e voltando na terra É melhor seguir seu rumo, não precisa mais voltar Eu tenho paz, meu Deus precisa da ponta Felizidade, eu fico sempre como três Por isso hoje eu estou feliz, me venho, me venho, me venho Mas sempre eu não vou, porque eu quero ser feliz Eu tenho paz, meu Deus precisa da ponta Felizidade, eu fico sempre como três Por isso hoje eu resisto, me venho, me venho, me venho Mas sempre eu não vou, porque eu quero ser feliz Eu tenho paz, meu Deus precisa da ponta Felizidade, eu fico sempre como três É melhor seguir seu rumo, não precisa mais voltar Eu tenho paz, meu Deus precisa da ponta Felizidade, eu fico sempre como três Já me engansei de ser amigo e partei de dar abrigo Juntei todas as suas tralhas, coloquei no corredor Meu caro dão, me venha por conversa, mole Não se desculpe, eu não quero escutar Agora já não dá mais tempo e voltando contra tempo É melhor seguir seu rumo, não precisa mais voltar É melhor voltar, se a gente se dá conta Felicidade vai ser tudo bem Por isso hoje é preciso Vida junto, divertido, mas se tem que se apontar Eu quero ser feliz É voltar, se a gente se dá conta Felicidade vai ser tudo bem Por isso hoje é preciso Vida junto, divertido, mas se tem que se apontar Eu quero ser feliz